Traga dinheiro Traga dinheiro pro pai Carnavoa, voa alto Volta sempre pro meu bolso Liga pro cara que me abandonou E avisa pra ele que eu tô fofo Diga pra ele que sou pai também Diga pra ele que sumo também A bitch que cola no meu camarim Eu bato na bunda e chamo de neném Voltei na cena pra fazer a fila Piquei mega cena, tô acumulado Na tela do rádio, contato das mini Eu tenho contato com as bitch do lado Fazendo freestyle Meu corpo no seu Chama sua amiga Que agora eu sou Deus Fazendo freestyle Minha boca na sua Chama sua amiga Que quer ela nu As bitch é pint, eu sou hot e vai Com grave batendo é o que bitch vale Acendo um careta, eu sou 8 miles E quando chapo no beck, eu sou Bob Marley Eu sou Doug Marley, cê não quer que eu pare Minhas métrica quente, eu chamo de Fari Não me chame, pare Eu tô ocupado, ela me ocupa com seu lindo rabo Apk no beat, tacando fogo Hoje tô no hype, hoje tô no jogo Hoje tô no trap, hoje tô no jogo Hoje tem o beat, hoje é corpo, corpo Hoje é fogo, é fogo, é fogo É fogo nos cannabis Reclama de esqueda pura Cheirar essa porra, atirar essa roupa Fica de quatro e prepara a bunda Lá vai rajada, lá vai pedrada Segura a broca, tá preparada Senta com força, cê quis colar Prepara a bunda, lá vai porrada Traga dinheiro Traga dinheiro pro pai Tenho ouro na gaveta Aí se brilha no pescoço Quem diria que no álbum passado Eu tava no escuro no fundo do poço Voltei fodendo Pique Samara Três cintei três já dizia Kavaibe que correu Sangue da cabra Sangue da cabra na V Deu uma coroa pra fé Diz que dinheiro não traz alegria Não passa sufoco contando moeda Trudei no pote, arranca o cabeça Duende verde me passa sua grana De pessoa se está virando o pescoço O demônio aqui dentro tá querendo fama Grana, 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 grana Com esse hit vai ter grana Final do ano eu tô rico Fazendo três cair em uma semana Grana, 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 grana Com esse hit vai ter grana Final do ano eu tô rico Fazendo três cair em uma semana Grana, 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 grana 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 Grana, grana, grana Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma